Era o único local que tinha pra se batizar, nós arrumamos lá, estava descendo as águas, ele me diz assim, o Senhor está te levantando como missionário pra fazer uma obra, Ele quer te levar pra uma grande experiência. E eu, no momento, eu não entendi muito, porque eu era bem assim, novo convertido, né? E eu falei, o que será que é isso? Aí, bom, continuei servindo ao Senhor, e o Senhor foi abençoando aí no ano de 90, eu conheci a minha esposa, uma Anselma, e em 92 nós nos casamos, aí o Senhor começou a falar comigo, dizendo assim, já é tempo, sabe aquilo que eu te falei quando você estava se batizando? Claramente desse jeito. Falei, Senhor, mas agora? Falei, agora? E agora? Falei, mas como eu vou fazer isso? Falei, tu vai fazer, eu fiz uma chamada pra você, estou abrindo as portas. Mas você sabe, né, como Deus é maravilhoso quanto a isso. E eu disse, eu falei, Senhor, mas é melhor esperar mais um pouquinho? O Senhor falou, já é tempo, já é tempo. Eu falei com você em 85, então nós já estamos, glória a Deus, em 92, já é tempo. Então, irmãos, e eu comecei a pensar e a orar o Senhor, conversar com a minha esposa, falei, Senhor, como nós vamos fazer isso? Aí, em junho de 1994, eu cumpriu-lhe. Glória seja dada a Deus. Um dia eu estava vendendo um bordado lá no Cruzeiro do Oeste, no estado do Paraná. Fui vender numa loja, numa loja de uma cidade pra frente, chamada Mariluz. E eu cheguei ali pra vender, pra mostrar o meu produto. E quem me atendeu foi as filhas de uma irmã, que era dona da loja. Disse, a gente não vai comprar? Só estou contando rapidinho pra você ver como que Deus faz as coisas. Deus faz, Deus leva, Deus traz, Deus faz o que Ele quiser. Ele é dono de tudo. E eu, assim, pensativo de como iria fazer, não tinha condições financeiras, não tinha nada, uma situação difícil. Até que, naquele momento, eu estava ali pensativo e vendendo, pensativo e vendendo. Tudo isso não era muito simples pra mim. Mas, eu aprendi uma coisa, é melhor confiar no Senhor, do que confiar nos homens. Porque se a gente entrega a nossa vida a Deus e confia no Senhor, Ele garante a vitória, né irmão? E isso é uma bênção. E nós louvamos a Deus do Espírito. Elas disseram assim, a gente não compra, mas é a mamãe que faz a compra. A mamãe está fazendo um café na cozinha da loja. Quando ela voltar aqui, ela vem. Ela vem por você. Realmente, se ela vai comprar ou não. Quando ela chegou, ou seja, que ela saiu da cozinha que ficou entre a porta e o salão. Ela olhou pra mim e me disse assim, eu estava te esperando. O Senhor falou comigo essa noite que tu chegaria pra vender. E Ele me disse pra mim não comprar nada de você. Pra você pegar o ônibus que você veio e volta pra sua terra. Pois Ele te chamou pra ser vendedor. Ele te chamou pra realizar a obra dele. Apesar de você ter falado como iria ser isso, Ele simplesmente está te dizendo. Eu não preciso de dinheiro nenhum pra te sustentar. Eu sou autossuficiente, eu sou o Senhor pra cuidar da sua vida. Naquele momento, eu não resisti, de choro. Sentei na minha maleta, onde estavam os produtos. Comecei a chorar e falar, Senhor, tem misericórdia em mim. Voltei pra minha casa sem vender uma peça de nada. Quando eu cheguei, minha esposa disse, o que você está fazendo aqui já? Falei, pronto. Quando eu comecei a orar de novo. E de repente, em uma das nossas congregações do interior de São Paulo, nossas igrejas. O Senhor usou uma pessoa que nem sabia. E diz assim, você tem móveis? Eu disse, eu tenho lá, eu me casei, eu tenho móveis. Então o Senhor está aqui dizendo, venda os seus móveis. Cata o dinheiro e vai fazer o que Ele pediu pra fazer. Não, eu não tenho isso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é glorioso. Irmãos, apareciam pessoas na minha casa, estão vendendo a geladeira, estão vendendo a cama, sem eu ter colocado em propaganda nenhuma. Falei, mas como você ficou sabendo? Sei lá, eu fiquei sabendo de algum jeito que você está vendendo as coisas. Eu falei, eu estou vendendo as coisas. Aleluia, glória a Deus. Eu estou mostrando pra você como é a grandeza de Deus. Então, meu irmão, não fuja da presença. Até porque não dá pra fugir da presença de Deus. Se Deus lhe pediu pra fazer alguma coisa, faça. Se pediu pra você, faça. Glória a Deus, porque o Senhor garante a vitória. O Senhor está no controle. Só você não deve fazer. Se Deus não pediu pra fazer, não faça. Não faça nada por conta. Pelo emocionalismo. Não deixa de Deus falar. Ah, Deus falou. Peça pra Deus confirmar. Deus vai confirmar. Não é pecado, não. Pode fazer isso. E você verá como Deus faz a obra. Glória a Deus nas nossas vidas. Daí por diante, então, comecei a orar ao Senhor. Eu disse, Senhor, pra que lugar que o Senhor quer que eu vá? Eu comecei a orar e, de repente, um dia num culto, um culto normal que nós tínhamos durante a semana, numa quarta-feira. Tínhamos ali uns irmãos, pouca gente na igreja, cantando e louvando ao Senhor ali. E, de repente, eu senti uma presença de Deus muito gloriosa. Muito gloriosa. Eu fui pra casa muito feliz.